Por um trilho estreito entre samambaia De chapéu de palha eu ia pra mina Enchi ao corote com a canequinha De água fresquinha, limpa e cristalina Depois me assentava no barranco ao lado E entusiasmado eu ficava olhando A queda d'água rodando o moinho E no ribeirãozinho o monjolo maleando A tarde eu deixava o monjolo parado E o arroz socado eu levava pra janta Corria na venda, comprava envelope Voltava a galope do cavalo pampa Tomava um traguinho, jantava bastante Achava importante escrever pros parentes Contando que a roça estava limpinha E que ninguém tinha ficado doente Mas minha pobreza foi contaminando E aos poucos tirando esta felicidade Enchei minha roça, meu berço sagrado Me vi obrigado a mudar pra cidade Passei a comer arroz de pacote Troquei o corote por filtro esmaltado Nem carta escrevo, pois vivo sozinho Só vejo moinho no supermercado Se vejo monjolo é movido a motores Só em casas de flores vejo samambaia Mas fico orgulhoso por ver margaridas Limpando avenidas de chapéu de palha A grande saudade que tenho guardada Será revelada se um dia eu voltar Então pedirei perdão ao presente Pra eternamente na roça eu ficar A grande saudade que tenho guardada